Olá pessoa, tudo bom com você? O vídeo de hoje é muito legal Eu vou ensinar vocês como cortar o cabelo sem tirar o comprimento É isso que todo mundo quer, né? Que as pontas estejam bem vivas Mas que não tire o comprimento Os cabeleireiros tem essa mania de você ir mandar cortar E você voltar de lá Não é isso que nós queremos, né? Porque estamos no projeto Rapunzel Então eu vou ensinar vocês como eu corto meu cabelo Sem que ele fique curto É só tirar as pontinhas bocas Olha o tamanho que o cabelo está Como vocês sabem, eu estou no cronograma capilar No projeto Rapunzel Olha Deixa eu dar pra vocês verem direitinho O tamanho que está o meu cabelo E eu vou ensinar vocês como é que eu corto Eu lavei, estou deixando de secar Mas é nesse ponto aqui que eu corto ele Porque aqui é como o meu cabelo está, né? Está desse jeito Caso eu aproveitei Aí é o que eu vou fazer Eu jogo ele pra frente E vou pentear todo o meu cabelo pra frente Certo, gente? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Feito isso, você vai amarrar ele bem no centro do seu cabelo Eu comi a sushinha pintada, como sempre, né? Cheia de tinta Viu, gente? É assim que você vai deixar o seu cabelo Um rabo de cavalo para frente Certo, gente? Então, olha como está o meu cabelo Estou desigual, né? Eu jamais vou fazer isso Cortar isso tudo, porque aí sim vai tirar o comprimento da trás O que eu vou fazer? Vou cortar apenas um pouco Um pouquinho mesmo Eu só quero regular as pontas Se você cortar bastante, você vai fazer aquele corte Ah, esqueci o nome do corte Mas quando eu não quero corte nenhum, eu quero tirar as pontinhas Vou fazer isso Aí vai fazer isso aqui Você vai escolher até onde você quer cortar E vai cortar E vai cortar Eu vou cortar isso tudo, certo? Ó, gente Vou olhar aqui, né? Para não fazer cagada Não, gente, acho que a gente já fez cagada Vou fazer assim que é melhor para eu ver Você vai ter que deixar essa partezinha bem reta Procurei uma tesoura maior E eu não tenho Então eu cortei Olha, gente, como ficou retinho Certo? Por enquanto eu vou cortar Só isso aqui Aí agora vamos para a franja Gente, ó A sensação de cabelo cortado é muito É como que eu tira um quilo de cabelo Aí você vai desembaraçar novamente Não tirou nada Vocês estão vendo que não tirou praticamente nada E as pontas estão todas cortadas E olha Não tirou nada do comprimento do meu cabelo Está a mesma coisa Vou até tentar fazer um atinho depois, certo? Olha Aqui está bem cortadinho Como eu queria, gente Porque eu queria Estava achando as pontas do meu cabelo bem ressecadas Agora vamos para a franja, certo? Como eu divido minha franja Está bem grande minha franja Muito tempo que eu não corto Vamos dividir Divido assim Agora eu vou ver o que é franja e o que não é, certo? Você viu, gente? Como fica bem... Olha o tamanho que está a minha franja O que é que eu vou fazer agora? Dividido toda a franja Não sei se está bem dividido Mas eu vou olhar depois no vídeo junto com vocês O que é que eu faço? Eu vou medir Até onde eu quero que corte O meu queixo É aqui O que é que eu vou fazer? Eu vou descer mais o queixo Porque eu não gosto de franja bem corta Vou até aqui, certo? E cortei Olha como ela ficou Esse é um corte bem fácil Que no salão de beleza Eu garanto que você vai pagar Uns 50 a 100 reais Um corte simples desse Que você pode fazer em casa Aí se você não tem segurança Não tem coordenação motor Eu prefiro É melhor você ir no salão Mas eu sempre faço esse corte em casa Olha Diferentes As pontas não estão bem As pontas duplas saíram todas E a minha franja já está pronta Então é para vocês verem, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal Acompanhar todos os vídeos de hidratação Eu vou trazer uma hidratação A melhor hidratação que você já viu Na sua vida Para o cabelo Vou trazer para o canal Também vou trazer uns vídeos de make Então não deixe de se inscrever no canal Deixar seu like Beijão